4 bandidos em fuga foram mortos depois de um assalto a um supermercado na zona norte de São Paulo. Muitos clientes do estabelecimento que faziam compras ficaram no meio do tiroteio entre os bandidos e a polícia. No estacionamento e na fachada do supermercado, sinais de um confronto intenso. Clientes que faziam compras ficaram em pânico. Muito medo, né? Muito medo. Estou tremendo até agora. O pessoal estava bem nervoso, muito nervoso. Eu mesmo estou... Nossa, você fica... É muito... É horrível, horrível. Por volta das duas horas da tarde, técnicos e seguranças faziam a manutenção daquele caixa eletrônico quando um carro chegou com bandidos fortemente armados. Houve tiroteio e muita correria no supermercado. Silas estava dentro do carro dele com um filho pequeno. Os dois ficaram no meio do fogo cruzado. A providência que eu fiz foi pegar meu filho e colocar no banco da frente, deitado no sualho e eu deitado em cima dele, né? Até passar o tiroteio aí, né? Uma das balas atravessou parte do supermercado e atingiu as gôndolas. Mas apesar do susto, ninguém ficou ferido. Mas apesar do susto, ninguém ficou supermercado e atingiu as gôndolas.